Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, o GC galera, galera esse item já está disponível agora com 4 mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e eu vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então pessoal, o item é o seguinte, ele está aqui, vou clicar nele e é na roleta, galera Pra você ter um giro aqui, você vai ter que jogar 10 minutos Pra você ter outro giro, você vai ter que abrir 200 pedras e pra você ter outro giro, vai ter que matar 50 inimigos Como que mata 50 inimigos? Galera, é só clicar aqui, ó, deixar matando, ó Beleza? Ou então você pode clicar aqui, deixa eu ver na bota Clique em começar, aperta o M, ele vai voar na espada e deixa matando aí Olha lá, vai matando, certo? Vou parar aqui que é só pra mostrar pra vocês Aqui, parar E galera, a outra missão é aqui, galera Deixa eu tirar a espada, que é melhor Ó, a outra missão é aqui, galera Comprar as pedras é aqui, galera Você clica aqui, comprar Olha lá, beleza? Ele vai estar comprando aí, certo? É assim, galera, que você vai estar fazendo as missões Aí, completando aqui, eu comprei uma pedra Matei aqui, eu 4 pessoas Se eu matar 50, eu ganho um giro Se eu abrir 4 pedras, é, 4 pedras Eu abrir 200 pedras, eu ganho mais um giro E aqui, se eu ficar 10 minutos, eu ganho mais um giro Então é assim, galera, que você vai estar ganhando um giro Aí, ganhou, você roda aqui Se cair de primeira, você ganha Olha lá, é uma máscara, galera, muito da hora Olha lá, da hora esse aí Mas é um pouco difícil de pegar, né? Mas tem muita cópia ainda, galera Vale a pena tentar pegar o item, beleza? Vou estar deixando o link do item Link do mapa na descrição do vídeo Pra quem quiser tentar ganhar o item Beleza, galera? Então é isso Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adiós E tchau